Redes sociais já geraram mais de um milhão de reais em vendas para pequenas e médias empresas. Essa pesquisa feita em 2023 mostrou o quanto as redes sociais são importantes para que pequenas e médias empresas consigam fazer mais vendas. E é exatamente isso que você vai aprender hoje, a conseguir fazer mais vendas, atrair mais clientes e lotar sua agenda. Hoje, uma pesquisa também feita pela All In mostra que cerca de 87% dos consumidores já fazem as suas compras online e desses 75% usam as redes sociais para buscar produtos, conhecer marcas. E 74% dos consumidores costumam utilizar o Instagram para fazerem as suas compras. Ou seja, se você não está no Instagram e você não tem uma boa estratégia para o Instagram, você está deixando muito dinheiro na mesa. E é exatamente por isso que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 6 dicas que são muito boas para pequenos e médios negócios conseguirem crescer os seus perfis, atrair mais clientes, terem mais engajamento e, claro, no final do dia, conseguir mais dinheiro para o seu negócio. Eu quero te mostrar como exemplo aqui o perfil da Casa Kauá. O perfil da Casa Kauá é da Jéssica. A Jéssica é dona da Casa Kauá. E a Jéssica, quando ela começou o perfil da Casa Kauá no Instagram, ela tinha poucos seguidores, ela tentava muitas dicas. Ela contou para mim que ela era bombardeada por muitas dicas e ela tentava e não conseguia. Ela tentou usar hashtag, ela tentou postar em melhor horário, ela tentou fazer conteúdo de qualidade, atrativo e nada disso funcionava. Mas quando a Jéssica começou a receber as minhas dicas e aprender comigo, olha só, hoje o perfil da Casa Kauá está com mais de 200 mil seguidores. Ela continua a crescer em todos os dias, tá? Está com 200 mil agora que eu estou gravando esse vídeo, mas futuramente vai estar com mais. Os views dela têm milhares de visualizações, ela tem muitos clientes. Além disso, os clientes são fãs da marca. Você vê pelos comentários dos posts dos views que os clientes adoram a marca dela. E parte disso é porque ela aprendeu a usar as redes sociais com as coisas que eu ensino lá no meu curso de marketing de intenção, dentro da Esside, inclusive com as dicas que eu vou te mostrar agora. A primeira coisa que você pode fazer e que a Jéssica também fez lá na Casa Kauá é o seguinte, deixar a sua bio mais otimizada para os seus clientes entenderem qual é o seu negócio, como que eles compram, o que eles fazem. No perfil da Casa Kauá, você vê que a bio está otimizada. Ela colocou ali, por exemplo, criamos produtos incríveis para quem ama café, decora e mesa posta. A Kauá será sua marca favorita. Temos peças assinadas e logo abaixo ela já tem a chamada para onde ela quer que a pessoa vá fazendo a ação. Então você vê que a bio dela está otimizada. Então na sua bio você precisa colocar, por exemplo, o que é o seu negócio, para quem é o seu negócio. Então você vê que ali ela fala que é para quem ama café, para quem ama decoração, mesa posta. E aí ela fala qual é a missão dela. Então você precisa fazer com que a sua bio mostre quem você quer atrair, o que você faz do seu negócio e ter uma chamada clara para a pessoa do que ela deve fazer, para que isso aumente a sua conversão para conseguir mais clientes. Então você já vai sair desse vídeo aqui olhando a sua bio e vendo se ela está clara para alguém que está chegando pela primeira vez entender o que é o seu negócio e o que ela deve fazer ali clicando no link. A segunda coisa que você precisa fazer é aparecer na aba Explorar com Frequência. A aba Explorar é hoje o melhor lugar do Instagram para você conseguir clientes para o seu negócio. Por quê? Porque a aba Explorar tem um algoritmo de super recomendação. Significa que os seus posts vão ser super recomendados para alguém que tem muito interesse no seu conteúdo. Então a pessoa que ela entra na aba Explorar, ela já é um usuário ativo, porque ela está ativamente indo atrás de conteúdo. Se ela clica na aba Explorar é porque ela quer consumir conteúdo. E aí de todos os conteúdos que ela viu, ela escolheu o seu. Ou seja, é um usuário ativo e é um usuário que escolheu o seu conteúdo. Ou seja, esse usuário que ele vem pela aba Explorar, a chance dele se tornar seu cliente, sua seguidora fiel, aquela sua cliente que ela não só compra o seu produto, ela não pede desconto e ela ainda recomenda para as amigas. A aba Explorar, ela dá muita oportunidade. Por exemplo, olha só. Essa aqui é a minha aluna Ellen. Ela tem um negócio ali onde ela vende salgados. E hoje em dia, inclusive, ela até ensina pessoas que querem vender salgado também. A Ellen, quando ela começou comigo ali, ela tinha 1.600 seguidores do negócio dela. O negócio dela era bem pequenininho. E aí, olha só. Ela começou a aplicar a estratégia, já organizou o perfil. Ela já tinha ganhado ali os primeiros 500 seguidores, até que ela começou a aparecer na aba Explorar. Por exemplo, teve esse post aqui que ela mostrou para mim, olha só. Cara, preciso te mandar isso. Use o seu método ali, adaptando para o meu nicho. E não sai mais da aba Explorar. Todos os meus posts são recomendados na aba Explorar. Olha só, por exemplo, esse post que ela mostrou aqui, ela teve 16 mil pessoas que não conheciam o negócio dela, não conheciam o perfil dela, que foram encontradas pela aba Explorar. E esses seguidores são ultraengajados. Foi assim que a Ellen começou a crescer. Hoje ela tem mais de 100 mil seguidores usando o método para aparecer na aba Explorar, aprendendo as técnicas certas. Então você vê que se você começar a aprender as técnicas certas, você vai conseguir crescer muito o seu negócio. Hoje a Ellen, usando as redes sociais, usando o marketing de intenção, aprendendo ali comigo, ela conseguiu um monte de clientes. Ela está crescendo muito o negócio dela, é muito lindo ver a história dela. Ali eu fico realizada vendo as minhas alunas tendo resultado, com o que eu ensino lá na ICID, que é hoje a minha escola de conteúdo. Então, gente, aparecer na aba Explorar é uma grande oportunidade que você pode estar aproveitando para o seu perfil também. Inclusive, aqui no meu canal tem vídeos sobre aba Explorar, Então você pode pesquisar Camila Falck mais aba Explorar no YouTube para você ver os meus vídeos. Sempre que eu falar sobre qualquer coisa aqui nos vídeos que você queira aprender mais, procura por Camila Falck mais o tema lá na busca do YouTube, que você vai encontrar os meus vídeos ensinando mais sobre qualquer um dos temas que eu falar aqui no vídeo. Então fica ligado que aqui eu tenho muita dica para você. A terceira dica muito importante é você começar a trabalhar os níveis de consciência dos seus clientes, tá? O que é o nível de consciência? Gente, é o que todo negócio que é pequeno e consegue se tornar grande, domina, acaba dominando ali mesmo que de forma inconsciente. Os cinco níveis de consciência é quando você consegue encontrar uma pessoa ali que ela ainda é inconsciente sobre o que você faz, sobre o que você vende. E aos poucos você ir criando uma relação com ela, explicando para ela sobre o seu negócio, até que ela se torne uma pessoa pronta para comprar de você e uma cliente fiel. Por que que isso acontece? Porque as pessoas, elas têm níveis de consciência diferentes para comprar. Então no exemplo da Jéssica aqui, que ela vende coisa de decoração mesa aposta, o cliente mais pronto para comprar seria aquele cliente que ele já está procurando no Google, assim, itens de mesa aposta para comprar baratos. Essa é a pessoa que já está pronta. Só que essas pessoas são a minoria. Se você conseguir pegar uma pessoa que nem está procurando para o conteúdo de mesa aposta, que nem está pensando nisso, e mostrar para ela que você vende item de mesa aposta, explicar qual que é o benefício do seu produto, por que que a sua marca é a melhor, você vai pegar uma pessoa ali que a sua concorrência não está nem olhando para ela. Então enquanto toda concorrência está brigando pela pessoa que já está pronta para comprar, você está pegando essa pessoa aqui e trazendo ela, e aí você não fica naquela disputa, você vai conseguir vender muito mais. Isso aqui é tão importante que eu gravei uma aula só para isso lá na ICID, tá? Está saindo uma aula nova agora na ICID. Se você não sabe, a ICID é a minha escola de conteúdo. E essa aula nova eu estou ensinando esses 5 níveis de consciência. Inclusive eu estou fazendo uma série de aulas só sobre os níveis de consciência, porque isso aqui é o que muda o jogo. Isso aqui é o que eu uso para conseguir. Hoje eu tenho mais de 30 mil clientes, e eu consegui tudo isso fazendo os níveis de consciência. Então isso aqui é muito importante. Se você aprender, você vai ter muito resultado. E eu considero isso aqui tão importante que eu estou gravando uma série de aulas só sobre isso lá na ICID, tá? Se você quiser conhecer a ICID, o link vai estar aqui embaixo. Depois, como que você vai fazer isso? Exatamente no quarto item aqui da dica, que é você aprender a fazer distribuição de conteúdo. Muita gente fica falando que, ai, que saco, hoje em dia tem que fazer conteúdo. A mentalidade que você precisa entender é que criar conteúdo é uma grande oportunidade. Pensa como era antigamente, tá? Eu quero que você pense comigo aqui. Vamos continuar no exemplo da Jéssica. A Jéssica, ela abre a loja de café dela, mas vamos dizer que ela abriu a loja de café dela 20 anos atrás, quando não existiam redes sociais. Como que a Jéssica ia fazer pra divulgar a loja dela? Vocês lembram que antigamente a gente tinha uma coisa chamada lista telefônica? A gente tinha os classificados do jornal? A gente tinha a televisão e o rádio? A televisão e o rádio não são acessíveis. Eles existem até hoje, mas você consegue anunciar na televisão? Você consegue anunciar no meio do intervalo do BBB? É muito caro, é muito difícil, não é acessível. A mesma coisa, antigamente a gente precisava depender apenas da divulgação tradicional, que era panfletagem, é ir no rádio, uma coisa local. Você não consegue atingir pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Então, olha só, com as redes sociais, você consegue divulgar o seu serviço, o seu trabalho, pra milhões de pessoas. Eu mostrei pra você aqui no começo desse vídeo que o Instagram tem milhões de pessoas e ele já gera milhões de reais. Então, pensa que toda vez que você colocar um conteúdo no Instagram, é uma oportunidade de você apresentar o seu negócio pra novas pessoas. Você pode fazer isso de graça, isso é incrível. Isso nunca existiu na história da humanidade antes. Você poder divulgar o seu negócio pra gente do Brasil, do mundo inteiro, de graça, gente, é maravilhoso. E você só precisa aprender a criar conteúdo. É uma grande oportunidade que muitas pessoas já estão aproveitando e mudando as suas vidas, crescendo os seus negócios através dessa oportunidade. Então, é muito importante você aprender a criar e não só criar, mas aprender a distribuir esse conteúdo. Inclusive, entra no quinto item de dica pra você, que é você aprender a criar uma tabela de referências. O que é a tabela de referências? É, sim, a cereja no tofo do bolo e é a ferramenta que você vai usar pra conseguir distribuir muito conteúdo. Por quê? A tabela de referências nada mais é do que uma tabela que você pode criar, por exemplo, por exemplo, lá na ICID eu tenho uma tabela que eu entregue pras alunas como material complementar elas podem usar, mas você pode fazer até no seu WhatsApp. Você pode criar um grupo no WhatsApp com você mesma e aí você vai começar a navegar pelo Instagram, vai navegar no Google, vai navegar no YouTube, vai pegar ideias de conteúdo. Por exemplo, você tá navegando, vê um conteúdo que você achou legal. Você vai pegar aquele conteúdo e vai salvar na sua tabela. Você pode, por exemplo, encaminhar pra você num grupo do WhatsApp e manter lá. Eu gosto da tabela, porque a tabela acaba sendo mais organizada, né? A tabela é melhor pra você usar, mas você pode fazer anotando em qualquer lugar. E aí você vai meio que salvando essas ideias de conteúdo ali, porque aí toda vez que você for criar um conteúdo e você ficar sem ideia, você vai na sua tabela de referências e vai ter um monte de ideias de conteúdo. Então isso vai te ajudar muito a criar conteúdo de uma maneira mais prática. E a sexta dica é você trabalhar com micro-influenciadores da sua cidade ou da cidade pra qual você quer vender. Pode ser que você venda pro Brasil inteiro, mas se você tiver um negócio local, é muito interessante você tentar trazer micro-influenciadores pra fazer colaborações com a sua loja, enviar produtos e aí depois pegar os vídeos deles e pegar ali o direito pra repostar no seu conteúdo. Então lembra que eu falei? Lá na dica 4, que o mais importante é você saber distribuir conteúdo. Então você pode contratar micro-influenciadores ou fazer parceria pra eles criarem conteúdo pra você. O conteúdo desses micro-influenciadores. Por que micro-influenciadores? Normalmente micro-influenciadores, eles têm uma base de fãs muito engajadas. Se você pegar a porcentagem de engajamento, eles costumam ter mais engajamento do que às vezes influenciadores gigantes. Também eles vão ser mais acessíveis. Então você tem um negócio pequeno, melhor é você começar ali com influenciadores pequenos. Até porque assim você vai aprendendo, você vai crescendo de uma maneira mais estabilizada. Aí vamos dizer que o seu negócio não é pequeno, você contrata uma mega-influenciadora, aí vai fazer muita venda, às vezes você não consegue entregar. Ou às vezes vem muita gente tirando dúvida e você não tem nenhuma equipe de suporte que consiga suportar ali, ajudar tantas pessoas com tantas dúvidas de uma vez só. Então o legal de você trabalhar com micro-influenciadoras é que você vai trabalhando com influenciadores ali que são mais ou menos do tamanho da sua loja e você vai crescendo de uma maneira mais estruturada. Para que a longo prazo seu negócio cresça de uma maneira sólida, né? E não acontecer aquilo que a gente chama de criar uma casa num terreno de areia, por exemplo, que depois pode desmoronar tudo. Então você começar a trabalhar com micro-influenciadores, aí depois vai... Até esses próprios micro-influenciadores, eles vão crescendo, você vai crescendo a parceria com eles. Depois vai chamando outros influenciadores maiores, vai usando o User Generated Content, que é o que a gente chama de conteúdo criado pelos próprios usuários. Quando vocês quiserem, eu posso trazer uma dica sobre isso, né? Um vídeo só sobre isso, que é muito interessante para vocês conseguirem distribuir conteúdo criado por outras pessoas também. Essas estratégias são apenas algumas das que vocês podem usar. Nesse vídeo aqui que está aparecendo aqui na tela, eu falei várias outras dicas que você pode usar para aumentar o seu engajamento e crescer o seu perfil do Instagram. Então se você quiser continuar aprendendo e aprender ainda mais dicas, ó, aperta nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela para você aprender ainda mais dicas para o seu perfil. Te vejo lá! Tchau! Tchau!